A Fiocruz retoma a partir de hoje a produção de mais vacinas da AstraZeneca. A Fundação recebeu no último sábado uma remessa de IFA, que é a matéria-prima para fabricar o imunizante. O volume é suficiente para produzir 12 milhões de doses. O Butantan também vai retomar a produção da Coronavac. O Instituto recebe hoje 3 mil litros de insumos vindos da China. A quantidade é suficiente para produzir 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.